Olá, seguidores do Vivário, eu me chamo Emily e esta é mais uma aula do projeto Enem do Vivário. Antes de começar a nossa aula sobre reforma e a contrarreforma, é muito importante que você ative o sininho de notificações para receber todas as novidades do nosso grupo e, claro, compartilhar com os seus amigos. Além disso, você pode continuar assistindo as nossas aulas de preparação para o Enem. Elas vão te ajudar a obter a aprovação. Vamos lá para a nossa aula? Falar de reforma ou reforma protestante, como o tema também é conhecido, é falar de um movimento de ruptura da unidade cristã na Europa no século XVI. Essa ruptura é tão séria que ela gera o surgimento de novas doutrinas religiosas a partir de 1517. Mas para entender esse movimento, é preciso que você retome e conheça o contexto histórico do qual o movimento emerge. E eu vou contar aqui para vocês alguns elementos que vocês devem ter em mente quando forem realizar alguma questão relacionada à reforma ou à contrarreforma. Em primeiro lugar, é preciso que você lembre que desde a Baixa Idade Média, ou seja, nessa transição entre Idade Média e Idade Moderna, a Europa estará vivenciando uma série de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. E essas mudanças, pessoal, essas transformações, elas vão corporificar o movimento de reforma no século XVI, essa cisão ocorrida em 1517 com o Martinho Lutero. Tem alguns antecedentes importantes, como a formação dos Estados Nacionais, que contribuía para os conflitos entre Estado e Igreja. Além disso, nós vamos ter a formação de uma classe social que é fundamental para alguns acontecimentos na época moderna, que é a burguesia. A burguesia que também estava ligada às questões comerciais da época. Teremos a invenção da imprensa, que além dessa publicação de texto, pessoal, nós estamos falando de novas interpretações, inclusive do texto sagrado, novas ideias. No campo social, nós temos uma sociedade marcada pelas epidemias, uma delas a peste negra, também a guerra dos 100 anos. Então, nós temos aí todo um cenário de calamidades. As coisas ruins que aconteciam afligiam e aumentavam o sentimento de culpabilidade nas pessoas, porque havia a crença de que as coisas ruins, os males da sociedade, estavam vinculados, eram resultados de uma vida marcada pelo pecado. Essa angústia coletiva, ela pode ser exemplificada, inclusive, pessoal, nas representações artísticas da época sobre o tema da salvação e também sobre o tema do inferno. Nunca se viu, seguindo alguns autores, por exemplo, o culto aos santos, como no século XV e no século XVI. Isso nos diz muito sobre como aquelas pessoas estavam se sentindo ali no século XV e XVI, às vésperas da reforma protestante. Por último, mas não menos importante, nós devemos lembrar que as vozes contra a Igreja Católica e as suas práticas, assim como o seu poder, já vinham sendo contestadas por movimentos muito antes da reforma. Alguns autores chamam até de um movimento de pré-reformadores, ali na Baixa Idade Média. Então, nós vamos ter um enfraquecimento desse poder, um enfraquecimento com as crises papais. Exemplo disso, pessoal, é o cisma do Oriente, quando a Igreja vai se dividindo. E isso instaura nas pessoas um sentimento de angústia. Alguns autores falam, por exemplo, de uma angústia coletiva. O Jean Delamont trabalha com essa perspectiva. Isso é uma leitura de movimento. Então, havia um sentimento de angústia coletiva que contribuiu também para a adesão à reforma. As pessoas daquela época estavam preocupadas com temas ligados à salvação, ligadas à questão do purgatório, à questão do céu e do inferno. É nesse contexto que aparece a figura do Martinho Lutero, um monge agostiniano, que vai aí iniciar o processo de reforma. Bem, na época 1517, o Papa Leão X havia autorizado a vinda de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Esse ato do Papa Leão X vai gerar uma indignação no Lutero e ele vem ao público manifestar esse sentimento através das 95 teses que ele teria afixado na porta da igreja de Wittenberg em 1517. Esse ato do Lutero, segundo alguns autores, pode até no momento não ter reverberado muito. Mas a gente precisa lembrar que o Lutero, ele era um intelectual. O Lutero, ele era formado em filosofia, ele era doutor em teologia, professor universitário. E ele tinha várias redes de contato. Essas ideias do Lutero, elas vão se encaminhar e elas vão circular por toda a Europa. O que vai gerar, logicamente, movimentos como a doutrina luterana, que é a doutrina do Lutero. Bem, toda essa discussão que o Lutero faz, que a gente sabe que também tem um fundo acadêmico, ela vai incomodar, obviamente, a igreja, que vai convocar o Lutero para um julgamento, uma assembleia, a dieta de Worms, onde o Lutero vai se recusar a desdizer aquilo que ele já havia escrito sobre essas práticas. Então, o Lutero vai ser excomungado em 1521. A partir de 1521, quando o Lutero é excomungado, ele passa a fazer a circulação das suas ideias, a defesa das suas ideias. Bem, no que consistia a doutrina luterana que o Lutero criou? Bem, a doutrina luterana tinha como base a salvação pela fé. O Lutero, ele defendia que a fé salvava o indivíduo e não as obras como a igreja vinha pregando anteriormente. O Lutero também defendia que qualquer fiel tinha direito ao livre acesso das escrituras bíblicas. Ele não precisaria de nenhum intermediário para isso, nenhum monge, nenhum padre para isso. E a fé seria o único caminho para a salvação eterna. O Lutero também dizia que, na sua concepção, apenas dois sacramentos deveriam permanecer e eram válidos de acordo com a escritura, que seriam a eucaristia e o batismo. Por fim, o luteranismo se levantava contra a adoração de imagens, a adoração dos santos e também a adoração de membros da igreja, autoridades eclesiásticas. Bem, a gente percebe que a doutrina do Lutero, a doutrina luterana, ela vai tocar em pontos muito fundamentais, basilares da igreja católica, que é a sua hierarquia, a mediação entre Deus e as pessoas. As ideias de Lutero acabaram ganhando uma simpatia em diversas camadas sociais, desde a nobreza até os calponeses. Um outro nome que você precisa conhecer e que é fundamental para essa compreensão dos reformadores é o João Calvino. O João Calvino nasceu na França, na cidade de Noil, e ele criou uma doutrina chamada de calvinismo. No que consistia o calvinismo? O calvinismo consistia num elemento chamado predestinação divina. O calvinismo traz uma contribuição importante, por quê? A predestinação divina, o princípio no qual o calvinismo acreditava, ela consistia na ideia de que o ser humano, que o indivíduo, ele já havia, ele já nascia predestinado a ser salvo ou não. Mas isso, obviamente, não dependia dele. Mas como é que ele saberia que ele seria salvo? Dentro da tradição católica, a gente vai observar que a igreja pregava o amor e também pregava o amor pelas obras, a salvação pelas obras. Na doutrina luterana, a gente vai ter a fé como o único caminho para a salvação. Como calvinismo, a gente vai, a riqueza, ela passa a ser um sinal de salvação. Então, a doutrina calvinista, ela vem de encontro a vários interesses de grupos políticos, em especial a burguesia. Se a igreja, ela condenava naquela época a usura, né? Que era esse lucro exacerbado, né? O calvinismo, pelo contrário. A família do Calvino tinha relações muito próximas com o clero local da cidade de Nói. Isso permitiu, pessoal, com que o Calvino, ele tivesse acesso a uma educação corrigada nos estudos clássicos, mas também no latim. Bem, ele estudou na Universidade de Paris e, além disso, ele também tinha uma formação no campo do direito. Esses fatores, as obras e a própria vida pessoal do Calvino sugerem, segundo alguns autores, que o Calvino, ele era adepto de um movimento intelectual forjado aí no Renascimento, na época do Renascimento, que era o humanismo. Bem, se ele não condenava a questão do lucro e acumulação de riquezas, por outro lado, o calvinismo pregava muito forte a questão da moralidade, né? De uma vida sem luxúrias, condenava o culto ou santos, dentre outros aspectos, mas esses são os principais. Agora, que nós já falamos um pouco sobre o luteranismo e também sobre o calvinismo, é preciso que você também esteja atento a questões relacionadas à Reforma Anglicana. O que que foi isso? Bem, a Reforma Anglicana, ela aconteceu na Inglaterra e foi articulada pelo rei Henrique VIII. Esse monarca reinou entre 1507 e 1547. A Reforma Anglicana, ela não se equipara em termos de motivo, ou seja, ela não se iguala em termos de causas e motivações à Reforma Luterana e à Reforma Calvinista. Dentre as causas elencadas para explicar a Reforma, estão, por exemplo, o desejo de diminuir o poder político da igreja na Inglaterra, assim como apropriar-se dos bens e riquezas da igreja. Além disso, o rei teria recebido uma negativa do papado em função de seu pedido de anulação de casamento com Catarina de Aragão. Bem, esse casamento não tinha sido frutífero no sentido de produção de herdeiros para Henrique VIII. E para garantir, claro, a sucessão da dinastia e a manutenção do seu poder, casando-se com Ana Bolênia, o rei decidiu romper com a igreja. Então, a partir de 1534, através de um ato de supremacia aprovado pelo Parlamento Inglês, o Henrique VIII torna-se aí o chefe supremo da igreja anglicana na Inglaterra. Bem, mas no que consistia a igreja anglicana, né? O que seria esse anglicanismo? O anglicanismo, pessoal, ele só vai se, de fato, consolidar ali no reinado da Elizabeth I, filha, então, do rei Henrique VIII com a Ana Bolênia. Esse anglicanismo, ele tinha nuances do catolicismo e também do calvinismo. Então, sempre que nós falarmos de reforma, nós vamos pensar em pelo menos três reformadores. São eles o Lutero, o João Calvino e o Henrique VIII da Inglaterra. Diante dos avanços do protestantismo na Europa e também visando corresponder aos anseios por mudança, a igreja católica, então, empreendeu um movimento de reação. Esse movimento ficou conhecido como reforma católica ou contra-reforma. Uma das primeiras coisas que foram realizadas foi justamente a convocação do Conselho de Trento pelo Papa Paulo III, que foi realizada entre 1545 e 1563. As reuniões do Conselho de Trento foram atravessadas por uma série de problemas, conflitos, embates, paralisações e intervenções. Mas nós podemos citar aqui algumas medidas que foram instituídas, como, por exemplo, a proibição da acumulação de dioceses nas mãos de um único bispo. A igreja também reafirmava a eficácia dos sete sacramentos e não apenas dois, como pregava Lutero. Reafirmava também a presença eucarística substancial de Cristo na Aórtia, assim como a realização das missas, como uma presencialização do sacrifício de Cristo no Calvário. Também reiterava a prática da concessão das indulgências, assim como a autenticação da prática da confissão auricular. Autorizava a criação da Ordem dos Jesuítas, que tinha como uma de suas missões a conversão e a catequese de povos não cristãos, mas também a formação de religiosos. A igreja também instituiu o retorno dos tribunais da Inquisição, um órgão que seria responsável por investigar, julgar e punir pessoas que praticassem atos contra a fé católica. A partir dos tribunais, nós vamos ter também a criação de um índice de livros proibidos pela igreja, o índice, ou índice, como também ficou conhecida a obra. Era uma lista de livros proibidos e os seus autores seriam responsabilizados por praticarem atos contra a fé católica. Essas medidas não conseguiram aplacar a força do protestantismo, mas também atenuaram os seus impactos. Bem, pessoal, acho que é isso que nós temos de mais estrutural do tema. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Eu desejo uma ótima prova a todos e gostaria que vocês continuassem seguindo o Vivar e assistindo as nossas aulas. Além de, claro, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Boa prova a todos! Boa prova a todos!